Estou na destilaria do robótico. Vou marcar a posição para vocês. E que vocês estão precisando de uma cruz? Agora sim. Vamos ver. Estou em procura. Nave inimiga se aproximando. Que tal os aposentinhos aí? Perdemos o raço do Mars quando ele entrou. O local foi isolado e os satélites ficaram sem visão. É bom se preparar para tudo. Cuidado com a franca aqui da Dora. Embranta a tiradora logo à frente. Vamos lá. 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 Vem pra cá. Grato, doutora. Parece que o Maxim tocou num forte marítimo. Tem um caminhão de explosivos perto da sua posição. Você vai precisar deles pra entrar. Cura completa. Olá. Olá. Uhuu. Ele é sempre de de onde vir. Duas filmes devem agarrir esse meio da minhaもの. Dr. Fiquem atentos para algo sustento. Cuidado com a franca tiradora. Franca tiradora bem ali. Franca tiradora eliminada. Fiquem atentos para a franca tiradora. 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 Fiquem atentos para a franca tiradora eliminada. Eles têm um franco tirador. Cuidado com a franco tiradora. Você está na minha mira. 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 Você está na minha mira.